Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Caçada Gamer, aqui quem fala é o Carioca e hoje eu vou trazer um vídeo de unboxing pra vocês de uma caçada que eu fiz no Facebook que eu consegui juntar vários itens com o vendedor só pra aproveitar o frete o cara me mandou tudo de uma vez só, itens maneiríssimos, difíceis de achar e eu paguei um preço muito legal neles, galera vão estar todos os itens à venda, todos não, galera, todas não mas eu devo ficar com os dois itens e o restante vai estar à venda vou estar deixando aqui o Instagram do canal, ou seja, quem tiver interesse em algum item vai lá no privado, lá no Instagram, me manda uma mensagenzinha e a gente vai combinar olha o tamanhozão da caixa, galera caraca a caixa é gigante, cara se eu não me engano, tem seis itens na caixa e eu não vou ficar de muita enrolação aqui não já avisei pra todo mundo aí, vai estar à venda de quem pegar primeiro tamo junto, galera, vamo lá pra bancada então, galera caraca, olha o tamanhozão da caixa caixa é gigante não cabe nem na minha bancada aqui direito mas eu quero abrir aqui junto com vocês vamos ver se tá tudo bem embaladinho vamos ver se tá tudo legal vou cortar aqui com cuidado porque... não sei se tem alguma coisa por cima aqui, né olha, mas a caixa tá... olha aí, galera, comprei um estilete novo, ó finalmente custou seis reais caraca porra, aquele outro estilete meu só a lâmina, a lâmina tava até sévia já maluco bastante plástico bolha, hein isso aqui tem, ó papelzinho vamo lá pegar esses plásticos bolha vamo lá vou começar por aqui esse itemzinho aqui tá rapaz galera todos os itens alguns itens dessa caixa aqui vão estar à venda só dois que eu vou ficar um deles é esse aqui que tá na minha mão mesmo eu não sou de comprar esses bonequinhos aqui não, mas eu adorei esse aqui porque ele é do Kilo Rain Kilo Rain ou Kylo Rain é do jeito que você quiser Star Wars um dos meus vilões preferidos ai esse aqui vocês vão ver aí no cenário do canal top, cara, muito maneirinho então eu vou ficar com dois itens e o restante dos itens vai estar pra venda, tá galera ah Carioca, como que eu vou fazer pra falar com você? na descrição do vídeo vai tá lá o o link do meu Instagram se inscreve lá no Instagram e me manda mensagem no privado ah Carioca, eu quero tal item opa ai eu vou separar esse item pra você e a gente fecha o negócio e ó, a basezinha eu nem sabia que vinha a base eu nunca comprei um bonequinho desse, né? tal de Fuku Pop, né? esse aqui é o primeiro eu comprei, cara porque eu acho da hora esse vilão aqui e foi baratíssimo depois eu encaixo não tô conseguindo encaixar aqui não mas vê a base também, ó vou mostrar aqui pra vocês bem legal, né? não tá conseguindo focar direito muito bom esse aqui é outro item que eu vou ficar é esse memory card transparente pra Playstation 2 da Rory original lindo, né? gente, lindo paguei baratíssimo nesse memory card aqui foi quase de graça e eu comprei ele nessa cor pra combinar com o meu Blue Retro, né? que é transparente também, ó vai ficar da hora no meu no meu Playstation 2 e de nem branco vai ficar lindo galera, eu vou deixar aqui um cardzinho sobre esse cara aqui e vou deixar o link dele na descrição quem quiser comprar é muito top isso aqui isso aqui a gente usa pra conectar joystick, né? praticamente qualquer tipo de joystick no PS2 sem fio ó, vai ficar lindaço essa dupla aqui lá no meu Play 2 top outro jogo é esse aqui cara olha o que eu achei pô, tá meio judiado mas foi praticamente de graça mesmo é original, ó deixa eu ver aqui detalhezinho original a Label tá meio zoada mas... porra foi de graça esse jogo aqui, galera então eu vou ficar com... esses três itens vou ficar com esse jogo com um memory card e com esse aqui o restante vai tudo pra rolo vamos continuar opa ele tá aqui é... próximo item eu nem lembro mais que tem esse aqui rapaz tem a plástico aqui vamos lá vamos enrolar isso aqui vamos lá opa esse aqui tá ó bastante plástico, hein? tô bem embalado olha isso, galera olha esse jogo aqui pra Xbox tá? tá lacrado Batman Return to Arkham vai tá pra venda, tá? quem tiver interessado é só me mandar mensagem lá no Instagram e olha isso, galera nossa senhora Resident Evil né Code Veronica no caso é seu Biohazard porque é em japonês galera tá muito bonito show de bola eu espero que a mídia esteja em excelente estado porque ele foi anunciando ó já tá até solto aqui, galera deixa eu dar uma olhada nossa cara tá zero olha caraca mano zerado que isso cara top vou colocar aqui ó veio com panfletinho galera nunca vi esse jogo aqui original primeira vez que eu tô vendo ele original aqui cara o manual que isso galera caraca caraca não tá zero ó que isso gente tem até aquele cheirinho de novo ainda não exagero não tô falando a verdade pô eu nunca vi o manual desse jogo aqui bem 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 básicozinho né não tem nada de mais legal cara o manual tá zerado zero bala vamos ver a mídia a outra mídia né o disco 2 caraca mano gente quase zero surreal então esse jogo aqui galera vai tá pra venda tá bom quem tiver interessado entre em contato e esse aqui é o último item tirar aqui a caixa jogar o estilete pra lá vamos lá galera esse aqui é top zero hein esse aqui vai dar briga pra comprar só vai querer comprar só que esse aqui tem um detalhe que eu vou mostrar pra vocês bastante plástico gente isso foi tudo caçada tá galera eu fiz várias caçadas lá na internet e calhoso eu consegui pegar todos esses itens com o mesmo vendedor aí eu pedi pra ele me dando a segurada pra mim eu falei ó vai segurando eu vou juntar um montante de item você vai mandar tudo de uma vez tá pra mim ele falou não tudo bem eu já comprei outras vezes com ele ele já é meu conhecido mas é tudo caçada galera foi tudo item muito barato olha isso tá maluco tá até bonito cara pela foto pela foto eu achei que ele ia tá pior mega drivezão top hein eu não tenho esse modelo grande eu só tenho o mega drive 3 eu tenho 3 mega drive 3 aqui em casa fui pegando em caçado em lote o detalhe desse aqui é o seguinte a fonte e o cabo AV já tá ligado lá ó direto na placa do console vocês conseguem ver mas tá aqui ó a fonte dele aqui original ó fonte ó mega drive 3 né a fonte aqui original o cabo e depois eu vou testar ele pra ver se ele tá funcionando certinho segundo o vendedor me falou tá perfeito tá funcionando tudo ó tá com a borrachinha aqui 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 ah não tá com todos os pezinhos tá tudo certinho galera ó show de bola rapaz rapaz o aparelho tá bonito hein tirando esse detalhe aqui que o o fio já tá aqui emendado deixa eu ver aqui se ele tem entrada para a Sega CD que tem né que tem né esse grandão aqui sempre tem né tem né olha lá ó entrada para a Sega CD topzera galera tá lindão tá lindão tá maneiro ó eu vou dar a limpeza nele vou jogar um siliconezinho nele aqui ó volume ó tá meio duro aqui eu vou abrir ele porque eu gosto de ver a placa eu gosto de ver a placa como é que tá enfim ah consegui até o final ó agora ele não quer subir mais não não tem problema não isso aqui depois eu vou eu vou abrir eu quero higienizar essa área aqui ó que tá com bastante poeira eu vou ver tudo isso aí tá bonito cara tá legal vamos ver se tá funcionando tudo certinho vamos ver o slot aqui do jogo não sei se dá para vocês verem ah tá ali ó tá maneiro então galera esses foram os itens ó o Mega Drive o Resident Evil Code Veronica japonês né Biohazard o japonês em excelente estado praticamente impecável o Batman né coletânea do Xbox lacrado esses três aqui vão estar à venda eu vou ficar um amiguinho aqui cabeçudinho ó eu vou ficar com ele nossa não tô conseguindo encaixar o pé dele cara será que ela amarra? eu fico com medo de quebrar essas paradas mano aí foi nada duro pra caramba mas depois eu vou encaixar aí ficou maneiríssimo esse boneco aqui caraca ó muito maneiro eu vou ficar com esse eu vou ficar com esse memory card né e vou ficar com o Wario Land 3 do Game Boy porra esse jogo aqui é top galera eu gosto de jogar ele e eu acho esse cartuchinho aqui transparente muito maneiro então foi isso galera esse foi o vídeo da semana se você não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa aquele like deixa um comentário é fundamental galera que vocês se inscrevam no canal porque isso ajuda muito no desenvolvimento do canal e sigam as nossas redes sociais eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês toda semana e é isso galera espero que vocês tenham gostado isso aqui foi uma caçada que eu fiz né várias caçadas e eu fui acumulando os itens pra poder aproveitar o frete e pô foi muito bom tô muito satisfeito aqui com o resultado tamo junto galera fui